Julie Widbe, Visão da Transformação da Noiva Na noite de 24 de junho de 2017, depois da comunhão durante a oração, tive uma visão. Eu estava diante do trono de Yeshua junto com todos os membros da noiva em todo o mundo. Nós estávamos de bruxos e de joelhos em humilde adoração e vestidos para a batalha e espiritualmente armados. No Espírito houve um chamado enviado por Yeshua, um chofar espiritual ou uma chamada de trombeta que saiu nos chamando coletivamente a atenção diante dele. Yeshua estava vestido de branco, dourado e vermelho, segurando o inspetor e com uma coroa gloriosa. Ele é o Rei dos Reis. Ele era muito poderoso e majestoso em sua aparência. Ele era estoico e bastante sério. Parecia que vários minutos de nosso tempo passavam enquanto estávamos imersos em sua presença. Então ele falou conosco, Amados, subam! Em um movimento, a noiva como um todo permaneceu diante dele. Havia pessoas de todas as raças, idades, estilos de vida e cultura que conhecemos na Terra. Ele falou novamente para nós, Não há mais tempo. Suas jornadas, como vocês conhecem, estão chegando ao fim. Tudo será cumprido. Para a maioria de vocês, os caminhos que você andou foi extremamente difícil. Tu és o meu escolhido, porque tens prevalecido através de tudo, se mantendo firmes nas minhas promessas, confiando em mim e orando por fé contínua para seguir em frente. Eu entendo tudo o que você passou, mas eu conheço seus corações. Eu escolhi você e amo você. Eu conheço cada coração e sei que você me ama. Eles me odiavam muito mais do que te odeiam. Eles me perseguiram mais do que você foi perseguido. Você é apresentado aqui para cumprir suas tarefas finais. Enquanto ele falava, era mostrado no Espírito, de uma só vez, os obstáculos de cada pessoa. Distrações, obstáculos, ataques do inimigo, traições. Distrações, os testes e provas de refino para cada um. Tudo o que aconteceu ao longo da vida de cada um de nós. Eu vi a nuvem escura do inimigo e como ele trabalhou duro para manter cada escolhido longe do seu propósito. Do relacionamento que o Pai havia criado intimamente para cada um. Vi o desânimo, a resistência, a dúvida, o medo, a desesperança. Às vezes, a frustração e a fraqueza. E à medida que cada um continuava no caminho da santidade. Em nome de seu nome, seguindo o caminho extremamente estreito, mas iluminado por Yeshua, com os olhos sempre focados em nosso Salvador. Eu vi todos aqueles que perseveraram, mesmo quando maldições e feitiços foram feitos contra eles. Embora a escuridão que chegava ao redor de cada um fosse intensa, para dizer o mínimo, o caminho era protegido e impenetrável para aqueles que escolhiam andar nele. Um ponto de luz que aparecia na escuridão tão densa. Yeshua, então, parou novamente por um tempo, antes de falar novamente. Todos vocês que são os esquecidos, os humildes, os páreas, os sem teto, os pobres, aqueles que este mundo jogou fora, aqueles que não eram ninguém na terra, vem para a frente. Havia um pequeno grupo que estava de repente na frente de Yeshua. Este mundo pode não ter se importado com a sua existência, com quem você é e pode ter se esquecido de você. Mas você nunca será esquecido aqui. Muito bem, meus fiéis. Bem-vindos à vossa casa. Este pequeno grupo se virou para o resto de nós, porque eles são os mais humildes de todos, não querendo sair até que soubessem que suas tarefas estavam realmente completas, porque seus corações eram de servos. Mas Yeshua disse-lhes para voltarem. Ele lhes disse, Como todos nós assistimos, as janelas do céu se abriram e todos pudemos ver, por um breve momento, os céus e a glória, quando Ele os levou para casa por toda a eternidade. Agora não há tempo. Virem-se. Todos nós nos viramos para a terra. E ela estava queimando, estava escura. Tudo era tão demoníaco. Pessoas matando pessoas em todos os lugares. Um completo horror. Ele então falou, Eu sou o Senhor da colheita. Nós temos mais trabalho a fazer. Você está comigo? Todos nós nos voltamos, todos imóveis e firmes, olhos fixos nele. Eis a minha glória. E um cobertor desceu, a glória de Deus, como um véu azulado incandescente sobre todo o corpo, e fundiu o corpo da noiva em um espírito, seu espírito. De repente, fomos completamente e instantaneamente transformados do alto de nossas cabeças aos nossos pés, brilhando com o seu brilho. E como a palavra diz, seremos como Ele. Está na hora. Me ajudem a salvá-los. Me ajudem a trazê-los para casa. Ele me fez saber instantaneamente que tínhamos apenas uma muito, muito breve janela de tempo. O tempo como o conhecemos, para completar a colheita depois que somos transformados. Antes que Ele nos trouxesse todos para casa também. Fim da visão Por favor, vá diretamente a Yeshua com esta visão e permita que Ele o instrua pessoalmente. Você receberá seu conselho e Ele pessoalmente lhe dará tudo o que você precisa. Esta é a promessa dEle. Aleluia ao Senhor da colheita, o Rei poderoso, Redentor do mundo, Julie, filha do Rei, no sábado de 24 de junho de 2017.